Fala galera, beleza? Eu sou o Jusso Biserio e bem-vindo aí ao canal Tutadons. Então, você comprou uma TV Box e quando foi rodar o seu canal favorito notou que ela está travando demais. Ou então você tem uma lista aí e quando foi reproduzir aí também o seu canal favorito notou que está travando, né? Isso são as TVs, digamos assim, as fornecedoras aí de TV a cabo do Brasil que bloqueia aí isso é a sua conexão. Então, não é a sua lista que você comprou que é ruim não, tá? Não é o servidor que é ruim não. O problema é que a sua internet, tá? Geralmente essas empresas grandes aí, ela bloqueia esse acesso aí, tá bom? Mas eu vou mostrar para vocês aí com esse app aqui, ó. Vou deixar ele para download aí. Não baixe no Google Play Store não, tá galera? Que lá você vai ter que comprar. Vou mostrar aqui um segredinho para você. Mas antes de prosseguir com o vídeo, eu peço para que você deixe aquele like caso queira, inscreva-se no canal. Então pessoal, esse app é sensacional para isso aí. O PowerVPN. Ele está aqui PowerVPN free, mas é mentira, ele é pago. Pode observar que ele tem mais de um milhão de downloads e é um dos mais classificados e melhores classificados aí do Google Play Store. Ele tem mais de 36 mil classificações. A nota, para que você tenha uma ideia, é de 4.5. Você pode observar pelos comentários aqui. Olha o comentário aqui do cidadão falando. Antes de utilizar, tá vendo? Ele está reclamando aqui que o aplicativo está cobrando. Ele cobra. Está falando que é grátis aqui, mas é furado. Vamos clicar em Leia Mais aqui. Galera, eu tenho que apresentar o aplicativo primeiro. Então tenha paciência aí, tá bom? Ele custa aí de R$5,99 a R$7,49. Está achando barato? Não, ele é caro. Porque você tem que comprar cada VPN dele, ok? Eu vou mostrar aqui para vocês. Eu já tenho ele aqui. Lembrando que aqui no canal você não vai precisar de comprar. Já vai estar tudo liberado aí, tá? Todos os pacotes custam em torno de R$100, mas aqui é tudo liberado. Você vai comprar ele e vai baixar, não vai precisar de comprar nada, ok? Eu vou mostrar aqui para vocês. Vou clicar em abrir. Já está aqui, está vendo? É sensacional. Com ele aí, provavelmente, a questão dos canais travando, provavelmente não vão travar mais. Se continuar travando, coloca aí no comentário, tá bom? Vou trazer outras novidades para vocês. Então ele tem dois protocolos. Ele tem protocolo 1 e o protocolo 2. O protocolo 2 costuma travar um pouquinho a conexão. E se você for utilizar outra coisa aí na sua TV Box, além dos canais, tá? Mas eu gosto mais realmente do protocolo 2, tá ok? A minha TV Box aqui travou muito menos com ela. Praticamente não travou. Só alguns canais, tá? Então eu utilizei o protocolo 2. Aí o que eu fiz? Eu deixei o protocolo 2 e cliquei aqui, ó. Selecionar região. Se você observar bem aqui, ele tem muitos os servidores e todos eles já foram comprados, tá? Você não vai precisar de comprar nada. Eu gosto de utilizar muito o servidor próprio do Brasil, tá? A conexão continuou estável, ok? E não teve travamento aí. Então dá para curtir bastante a sua TV Box. Logo depois, você vai clicar nesse botão aqui para ativar. Aí está pedindo aqui para eu ativar o meu VPN. Prontinho. Pronto. Deu conectado ali. Eu já posso utilizar a minha TV Box normalmente. Ele vai dar uma notificação lá em cima, no canto superior esquerdo. Tá? No meu caso aqui, ele está ao lado do meu relógio. Beleza? Então é isso aí. O link de download estará aí na descrição do vídeo, tá? Espero que vocês gostem demais. A galera foi um sufoco para trazer esse Power VPN Pro. Observe aqui que ele é o Proe, não é o Free não, tá? Então está tudo liberado aí, beleza? Então, muito obrigado pela atenção de sempre e fui! Deixa aquele like, hein, galera? Valeu!